Olá, começamos hoje mais um Caso Ideal. E aí, gostaram do programa da semana passada? Tá legal, né? Nós estamos mostrando bastante coisa interessante. Hoje nós estamos aqui com a parceria da Arte Quadro, que é da Márcia. E aqui na Arte Quadro eu aproveitei para fazer um cenário, um hall de entrada. Já aproveitei aqui e fiz uma vitrininha com ela, certo? Ela é um amor de pessoa, ajuda a gente em tudo. Então eu trouxe aqui a ideia, dentro desse cenário, de ser o hall de uma família que viaja, que passeia, que traz coisas de fora, com outras informações. Então, aqui na Arte Quadro, você vai ver como está ficando legal esse hallzinho. Vem comigo. Aqui eu coloquei um espelho bem clássico. Você pode ver todo banhado em dourado. Imagina dentro de um hall, pode ser também em uma sala de jantar. Olha que lindo que está esse espelho. Até me deixou bonito. Eu adorei esse espelho. Está lindo. Então aqui a sugestão seria dentro de um hall de entrada, esse espelho. Que além de clássico, se você colocar numa informação que é rústica, que é essa parede aqui de tijolinho, ele vai dar um clássico rústico e fica bonito. Essa misturinha fica linda. Deixa o seu hall com uma informação estilosa, com classe e mostrando a sua personalidade. A cadeira, olha que linda essa poltrona, gente. É de madeira. Ela está num tom bem clássico também, que é do cinza. Adoro cinza. Que é uma cor neutra. Você pode colocar qualquer outra almofada nela, ela fica bonita. Sem almofada, ela está legal. A profundidade dessa cadeira é excelente. Então você senta e as costas ficam muito confortáveis. Essa cadeira, ela está bem clássica também. Então eu optei de ser o cinza. Para, na verdade, eu poder brincar com o dourado, que está no espelho, e o dourado que eu peguei nas outras peças dela. O tapete também. O tapete, eu busquei um tapete de pelo cinza. Eu gosto muito do cinza, tá, gente? O cinza, ele não é nem o branco, nem o preto, mas ele abre, ele aumenta o ambiente, se for um cinza clarinho. Então dá para você colocar dentro de quarto, na sala, onde você quiser, o cinza vai bem vindo mesmo, de verdade. Você pode colocar qualquer cor que fica bonito. Aqui, se a gente voltar aqui, na entrada, acompanhando o espelho, coloquei dois espelhos que estão na linha de vertical, tá? E que tem a mesma conversa que o outro espelho maior, que é o espelho que eu acabei de mostrar para vocês, que ele é bem clássico. Esses dois na vertical, traz uma sensação de movimento, porque colocamos um outro, com outra forma no meio. Então, essa sensação de movimento e diferente, você pode usar também no seu hall, no seu quarto. Aqui embaixo, usei algumas peças douradas também, chamando para o dourado, aproveitando o papel de parede mais escuro. Aqui tem um banco, para ter um lugar a mais. Às vezes, vem duas pessoas que param ali no hall. Você tem um banco, uma informação. Ah, mas ele é banco e pode também decorar. Serve também como decoração dentro do ambiente. Se não tiver ninguém sentado, olha que lindo que ele é. Ele fica como decoração dentro do ambiente. Trouxe um pouco do design da natureza, que seria a planta verde. Um vaso, que é esse vaso aqui. Já ele é todo de trama, todo em fibra, mas é natural. Então, você traz tudo que tiver da natureza, que remete à natureza. Fica bem bacana colocar em um ambiente fechado. Deixa a natureza dentro mesmo. Fica bem legal. Aqui, então, montei o hallzinho para vocês verem. Quantas peças lindas que tem aqui na arte quadro, que você pode montar na sua casa, pode montar no seu apartamento. Vem aqui e dá uma olhadinha, tá? Eu vou mostrar mais algumas peças que tem aqui na arte quadro maravilhosas. Aqui na arte quadro, eles têm um sistema bem legal, que é fazer a lista de casamento. Ou a lista de bodas de ouro, bodas de prata. Dá uma olhada nesses cristais que ela tem aqui. Que lindo. Eu achei isso aqui maravilhoso. Olha a borda dessa taça, toda trabalhada. Um presente para uma bodas de prata. Que lindo. Olha essa aqui também. Umas bandejas muito lindas, muito diferenciadas, com a borda toda trabalhada, usando pérola, usando vidro. Está muito lindo os presentes dela. Você pode vir aqui e fazer a sua lista de casamento. e ela já organiza tudo certinho, né? Essa parte de baixo aqui também. Olha essa com pérola, que linda, né? Pérola, espelho. Olha a informação, mistura de elementos, né? Olha esse copo aqui. Eu achei lindo. Estão muito lindas as peças da Márcia, viu? As bandejas, né? Com formatos diferentes, tamanhos diferentes. Quer dizer, eu estou... Não cabe no meu aparador uma tão grande. Pega uma menor. Olha essa aqui, que é diferente também. Né? Toda design, ela toda desenhada, com espelho. Está usando muito espelho dentro da bandeja. O que reflete o que está em cima, né? Deixando maior, deixando... Como se estivesse com mais quantidades dentro, né? Esse vidro aqui, olha, que lindo. É uma licoreira, né? É uma licor de licor. Bandeja de madeira, né? Mas sempre com algum detalhe diferente. Ela é muito detalhista, a Marcia, aqui da Arte Quadro. Ela é toda cuidadosa na escolha das peças. Você pode ver que todas as peças que tem aqui, aqui dentro da Arte Quadro, tem algum diferencial. Olha que lindo a perna dessa taça aqui, o pé dela, olha. Maravilhoso, eu achei lindíssimo. Fazer um brinde com uma taça dessa. E ela faz, ela tem em dez pagamentos, ela faz o consórcio, né? Que pode ajudar também. Olha essa peça de licor aqui também, que linda. Parece aqueles filtros antigos, né? Ele é um retrô, mas com informação de cristal, que hoje está com tudo, está em alta. Mas olha que lindo. Também. Aqui também tem uma poltrona egg, chiquérrima, maravilhosa. Olha que delícia de poltrona. Macio. Um tecido delicioso. Fica bem despojado. A poltrona egg, ela é um referencial dentro do mobiliário do design. Então, essa poltrona egg, ela é atemporal, gente. Quantos anos que a egg está aí no mercado, sendo repaginada por designs, por arquitetos. Olha que linda essa aqui. A informação dela é toda com Nova York, várias imagens de Nova York, dos Estados Unidos, olha. Está lindíssima. E fora que ela é um conforto, né? Ela é um design diferenciado e um conforto delicioso. Aqui tem uma mala, né? Que também vira um puff. Tem até uma gavetinha ali dentro. Um puff gaveta. Eu achei linda. Está linda essa poltrona, viu? Bom, gente. Agora, vamos parar um pouquinho, vamos para o intervalo. Mas eu quero que vocês fiquem com as imagens dos presentes aqui que tem da Arte Quadro. A Marcinha já está aqui do meu lado. Quando nós voltarmos no próximo bloco, você vai ver, ela vai falar bastante sobre os espelhos que ela trouxe de novidade. Ela está com muita novidade. Então, aguenta um pouquinho aí. Nós já voltamos. Fiquem com as imagens. Fiquem com as imagens. O mundo se encontra em constante movimento e as pessoas buscam agilidade, conforto e qualidade de vida nas inovações tecnológicas. A Andrade Bordin Arquitetura está há um ano em Arapongas e já se destaca pelos seus trabalhos, onde buscam oferecer projetos eficientes, criativos e sustentáveis. Identificados com os perfis de seus clientes. Projetos residenciais, comerciais, clínicos e hospitalares. Agregamos valores aos seus empreendimentos imobiliários, com soluções arquitetônicas eficientes e inovadoras, baseadas nas tendências mundiais. A simplicidade, o belo e as emoções norteiam o nosso estilo de trabalho, na arquitetura, paisagismo e design. Agende uma visita sem compromisso e venha conhecer nossas propostas. Andrade Bordin Arquitetura, permita-se o novo. Rua Loury 14, Parque Veneza. Fone 3312-3001. Presente em Arapongas, a Conceitual Acabamentos, uma verdadeira boutique de acabamentos, moderna e sofisticada, a Conceitual se consolidou no mercado ao atender os profissionais da construção e o público exigente. Oferecendo não somente produtos de qualidade, mas serviços e projetos diferenciados, na busca da inovação e satisfação de seus clientes. A Conceitual busca sempre inovação nos acabamentos para a realização do seu sonho. Trazendo o produto ideal para a execução de cada projeto, proporcionando aos seus clientes ambientes personalizados e exclusivos. Visite-nos ou agende uma visita. Loja Conceitual Acabamentos, Avenida Maracanã, 3114, próximo do Terminal Rodoviário. Telefone 3276-6677. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja, que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, Fone 43-3152-4565. Arte Quadros Decore a sua casa e escritório com muito estilo e bom gosto. Peças exclusivas para deixar seus ambientes mais bonitos e aconchegantes. Peças decorativas, poltronas, tapetes, quadros, espelhos, linha completa de presentes e molduras. Oferecemos também curso de pintura em tela e artesanato. Preços especiais à vista parcelamos do cartão de crédito. Arte Quadros, Rua Flamingos 456, Fone 3055-2142. Steel Frame é a inovação na construção civil, cujo sistema faz parte do Sistema SES, CES, Construção Energetérmica Sustentável. A estrutura é composta por perfis leves de aço, os quais, em conjunto com as placas, formam estruturas capazes de resistir a cargas verticais, pavimentos e telhados, perpendiculares, ventos. As placas são leves, resistentes, simples e de rápida montagem. O resultado é uma construção rápida, segura, econômica e praticamente sem os resíduos normais da construção civil convencional. Nas paredes e demais estruturas da construção, não há emprego de cimento, cal, areia ou tijolos, exceto na sua base. As paredes e o teto são formados por duplas placas de madeira, cujo interior contém lã de vidro. O resultado é uma construção com ambientes agradáveis no verão e no inverno, sem a necessidade de instalar refrigeradores ou aquecedores, resultando na economia com energia elétrica. Gesso, Paraná. Rua Pavão, 416. Fone, 3274-5000. Voltando agora no segundo bloco, com a Marcinha, a famosa Marcinha, que eu estou falando para vocês, estou falando dela. Está aqui nossa Marcinha da Arte Quadro, né Marcinha? Obrigado, viu, por você ter aberto as portas para nós, viu? Mostrar cada coisa linda aqui dentro, né? Poder mostrar para o público que Arapongas está com um potencial muito grande, né? É, nós temos muita coisa bacana sim, Amália. A gente está sempre correndo atrás de muita novidade, sempre procurando trazer bastante coisas diferentes. Sim. E está como você pode presenciar, ver dentro da loja, bastante coisa bacana, diferenciada. E a gente sempre correndo atrás, né? Porque hoje nós temos que ter novidades, né? Fala um pouquinho para mim, eu já falei para o pessoal, mas você tem realmente o consórcio, né? Confirma para nós o consórcio. Sim, sim, temos. A lista, né Marcinha? Sim, temos a lista de presente, né? Temos a lista de presente para casamento, temos os grupos de consórcios, o grupo de amigos, né? Que chamamos também. E convido vocês para virem para conhecer a loja, quem ainda não conhece, para virem para conhecer, vender os nossos produtos, temos muitas coisas diferentes, bastante coisa, muita novidade chegando direto. Então, convido vocês para virem, sim, sim, sempre. Nossa, aqui, toda semana que você passar, sempre tem alguma coisa diferente. Eu queria pedir para a Marcia falar um pouquinho para nós sobre os espelhos venezianos, que estão lindos. A semana passada eles não estavam aqui. Não, não, não chegaram agora. Nós recebemos, é, recebemos esses modelos diferentes, que eles ficam muito bonitos para um hall de entrada, né, a malha. Ficam assim, perfeitos. Num papel de parede, né? Isso, com papel de parede, hall de entrada, numa sala de estar, sala de jantar, enfim. Ele vai adequar em qualquer ambiente, né? É uma peça bem diferenciada, traz um grande diferencial, né? O veneziano, ele tem história, né? Tem, tem. Nossa, é. E como, tem história. Dentro da arte, né? Sim. Ele faz parte dentro da arte. Todos esses detalhes, esses recortes. Então, é uma peça bem diferenciada, que traz, né? Que traz algo assim, um ambiente que você está montando, você vai poder realçar bastante, valorizar muito. Trazer muito requinte, muito requinte para o ambiente. E essas molduras tuas aqui, eu acho muito bonita. Você trabalha, tanto é que chama arte quadro, né? Sim, sim. As molduras que é o outro lado da loja. Sim, temos. Mas eu queria, sim, que o Lu filmasse aquela redonda ali, que linda que está aquela moldura. É uma peça super diferente, né? Muito diferente. Esse espelho oval, é uma peça bem diferenciada. É um bisotê, né? Com um cobre envelhecido, uma moldura bem linda, bem diferente. Que também ele vai adequar bastante com hall de entrada, uma sala de estar, uma sala de jantar. Então... Hoje a mistura dos estilos, né, Marcinha? É, hoje é permitido, né? A balha. O contemporâneo ajuda você a comprar o antigo com o novo, né? Com o novo, moderno, né? Mistura de elementos, né? Vidro, espelho. Vidros, espelhos. Hoje nós temos uma liberdade muito grande para poder decorar. A gente não fica só voltado a um estilo. Ah, eu vou colocar, eu vou escolher uma linha clássica e não posso colocar nada de contemporâneo. Não, hoje nós temos uma liberdade grande para decorar. Hoje está muito bom para decorar, né? Está fácil, né? Porque você pode misturar muitas coisas. Logicamente, saber misturar, saber colocar. Saber fazer as colocações, né? Sim, sim. Então, hoje tem muita, muita novidade. Muita coisa que você vai adequar, que você vai colocar um rústico com o contemporâneo, com o clássico, que deixa um ambiente muito bonito, bem diferente. Viu, Marcinha? Esses quadros aqui, essas molduras, que dentro é espelhado, né? É, com os passpaturas espelhados. É tão bonito. Ela também tem a do outro lado, lá na... A molduraria, né? Isso. Que nós fazemos os quadros, tanto quadros e espelhos, a gente faz de acordo com o ambiente. Fazemos quadros personalizados, Amália. Nossa. Que vão ser quadros para poder adequar com o ambiente. Dentro de um projeto, de um arquiteto, do designer, né? Um design, né? Um decorador que chega aqui na loja e fala, Marcia, olha, eu quero um quadro para colocar em um ambiente, mas num hall de entrada, uma medida totalmente fora de medida. Esse que está aqui não vai dar certo, mas a gente vai atrás da gravura, que nós revendemos as gravuras. Temos a fábrica, a molduraria. Então, nós vamos fazer o quadro, o espelho, de acordo com o projeto do arquiteto, do design. Então, a gente atende esse público, né? De uma forma diferenciada. A gente pode levar até vocês algo, assim, diferenciado, que vai adequar realmente de acordo com o teu projeto. Com o cliente, com o ficado com o cliente. É, exatamente. Outra coisa que eu acho interessante, né, Marcinha, porque eu sou designer, né? Já trabalhei bastante. Eu já trouxe muita cliente aqui para ela, né? Mas o legal dela também é que ela leva as peças na casa da pessoa para ter aquela certeza, sabe? Ai, ficou legal, é isso que eu quero. Não, não é isso que eu quero. É, porque surge muito a dúvida, porque a pessoa vem numa loja, ela se depara com muitas coisas, né, Marcinha? Então, gosta de muitas coisas, mas, ai, mas será que vai ficar bem? Será que vai dar certo? Então, a gente tem, a gente faz esse trabalho, a gente, né, escolhe o cliente, escolhe o que ele quer, nós levamos até a casa. Até se não tiver o profissional, você faz também, não leva também? Sim, faço, faço. Levo, eu decoro, eu arrumo o ambiente. Aí, o que ela gostou, o que vai dar certo, né? Ok, não deu certo, traz de volta, escolhemos novas peças. Então, tem essa liberdade aqui dentro da loja também. E que é bem gostoso, viu? Sim, porque eu acho assim, muitas vezes você olha algo, leva, mas não fica bem. Então, ai, não dá pra trocar, não dá. Não, nada disso. Não pode ser dessa forma, né? Então, a maioria dos erros em projetas é isso. A pessoa vai numa loja, acha legal um negócio, já compra, leva pra casa, chega lá, não cabe no canto, pode ser que a poltrona é muito grande ou muito pequena, fica perdida numa sala. E tendo essa mobilidade. Exatamente. Essa facilidade, né? Essa facilidade de você poder contar com isso, com o lojista, né? Olha, vou levar, mas se não der certo, posso trocar. Fechei todas essas peças, né? Mas se não der certo, pode vir, pode trocar, a gente leva, a gente substitui, vem pegar novas peças e é esse tipo de trabalho que tem que ser um cliente. É uma parceria, né? É uma parceria. Que você faz com o seu cliente, não é? Com certeza, é uma parceria. Ele confia em você e você manda ver. Vamos embora. É isso mesmo. Agora nós vamos ali na parte dos quadros, das molduras? Sim, a molduraria. Pra ela mostrar um pouco pra nós como funciona, Marcinha, o que você acha? Vamos, vamos lá. Temos muitas opções de moldura, gente. Temos mais de 1.200 perfis de molduras. É lindo. Então, é difícil vir aqui e dizer assim, ai, não achei nada que eu queria. É difícil. É uma variedade muito grande, né, Amália? Vem com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora de se perder. Dá uma olhada nas molduras que ela tem. Eu amo ir, assim, quando eu vou pra fora da cidade, passar em museus. Eu fui na Pinacoteca agora, nessa última visita pra São Paulo. Eu adoro aquilo lá. E lá tem muita arte. Marcinha, essas molduras aqui, naqueles quadros mais antigos, como valoriza? É a coisa mais linda. A malha cai como uma luva. É o perfil correto, perfeito pra uma obra de arte. Pra aquela arte, né? Interessante é isso, né? Que vai ser de uma arte como aquelas. Que a gente tem o prazer, o privilégio de poder presenciar, ver. É verdade. Então, perfil como esse, esse daqui, são perfis, assim, perfeitos pra aquele tipo de obra de arte. Gente, olha que legal que é isso aqui. Você tira a moldura pra você escolher, coloca perto da gravura, do quadro, né? Exato. Da pintura. E escolhe. É, escolhe a gravura, que já eu vou mostrar pra você como a gente pode fazer. Escolhe a gravura, vem, pega o perfil de moldura que vai ficar melhor com a gravura. É, sendo uma gravura contemporânea, uma gravura clássica, uma gravura bem, uma linha bem moderna, bem... Então, a gente vem aqui no mostruário, vai pegar a moldura que vai adequar melhor com o perfil de quadro que a gente vai montar. Então, eu tenho toda, né? Dá pra gente fazer, tem esse diferencial aqui na loja. Que você pode escolher, montar do seu jeito uma malha. Muito legal. Olha essa aqui, que é casca, olha. Essa daqui é uma casca de árvore. Olha, parece mesmo. Ela emita é como um tronco, né? É um tronco mesmo. É um tronco. Olha que lindo que é isso aqui. Então, são... A variedade é muito grande. Fica bem rústico, né, Marcinha? Extremamente rústica. Olha a outra. Uma área de lazer. Olha esse perfil. Olha que lindo. Que perfil diferente. Um espaço gourmet, né? Com um quadro bem bacana. Um espaço gourmet fica super bacana. Uma área, assim, bem rústica que você tá montando. Então, são, assim... É uma variedade muito grande que nós temos aqui. Possibilidades mil aqui. Mil, mil. Nossa, tem um... Paspatú, do jeito que quiser. A variedade de Paspatú é tremenda. Temos mais de cem só na linha de Paspatú. Então, é uma variedade bem grande, Amália. Bem grande. E moldura, como vocês podem estar verificando, olhando, é muita coisa. Vocês vão vir aqui na loja e tenho certeza que... Vai encontrar a sua. Vai encontrar. Vai encontrar a sua. E olha só as gravuras que a gente havia falado. Olha que legal essa aqui, que moderna, que ela tá muito colorida, né? É. Isso aqui dá pra qualquer ambiente. Fica muito lindo. Uma sala bem moderna, né? Bem moderna. Fica super bacana. Fica bem pop. É uma arte pop, né? É uma arte pop. Exatamente. É uma gravura, né? Uma arte pop. Eu vou pedir pra Marcia sugerir pra nós agora uma moldura pra essa aqui, Marcinha. Vamos lá, então. Ó. Pra uma gravura como essa, bem colorida, arte pop. O que fica muito bacana, diferente? Podemos usar este perfil de moldura, um aço escovado, né? No prata, com um detalhe, um frisinho preto. E podemos colocar este Paspatú aqui no aço escovado. Então, vocês podem observar, olha, fica uma montagem muito bonita. Fica uma montagem bem moderna, bem de acordo com a gravura, uma imagem limpa, nada que compromete, que tira o foco da gravura, que tira, que deixa, né, que a moldura vá comprometer as imagens. Então, tem que ser algo, assim, bem limpo, bem como este perfil aqui. Pra mostrar como muda, Marcinha, olha essa moldura preta. O que você acha, se coloca aqui? O que você me fala dela? Perfeita também, Amália. Como eu havia comentado, né, ali na decoração. Que a gente personaliza o quadro, faz o quadro direcionado pro ambiente. Você tem um ambiente que pede algo mais no prata. Temos essa opção aqui. Ai, vai ficar melhor, vai destacar melhor que uma moldura, um perfil prata. Temos essa opção. Ah, não, mas aqui é algo que eu preferia mais no preto. Temos aqui, ó. A gente vai montar o quadro de acordo com o ambiente. Claro que você ajuda também pra não ficar feio, né? É, logicamente. Sem sombra de dúvida. A gente precisa, né, da ajuda profissional. E aí, ó, com o perfil prata também. Olha como que valoriza essa imagem, essa gravura. Fica também um quadro, assim, belíssimo. Que isso fica, assim, perfeito também. Então, é muita variedade, é muita coisa. Você pode estar direcionando mesmo praquilo que vai... Então, você é na parede mesmo. Exatamente. O foco, né? Ou prefere, que nem... Ah, eu quero colocar aqui uma moldura amarela, que hoje está usando demais o colorido. Você pode estar usando o preto com o amarelo. Que nós podemos pegar aqui no mostruário, olha. Colocar um detalhe no amarelo, como... Aqui, este páspatozinho aqui pra amarelo, a malha. Este, ó. Podemos colocar um friso pequeno, olha. Olha como que fica bonito também. Muda completamente a gravura. Fica com uma outra... Uma outra imagem, né? Algo assim de... Já muda tudo. É um pequeno detalhe que faz a diferença. Então, olha aqui. No prata, ele, né? Como que fica, como que ele vai realçar. Agora, o preto com o amarelo já é outra, né? Já fica com outra cara, né? Vamos dizer assim. Muda completamente. Muda totalmente. Totalmente. Então, gente, olha. É muita opção, é muita coisa. Muita coisa. E eu quero abrir uma gaveta aqui, que eu amo abrir ela, tá? Ah, essa gaveta tem muita coisa. Essa gaveta sua, eu adoro abrir. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui são gravuras que ela vai trazendo. Sim, sim. Olha, pra você fazer os seus quadros. Ah, chega aqui, eu não tenho nada pra fazer. Não tem alguma coisa que eu não trouxe, nada. Eu pego aqui com ela as gravuras. Eu amo vir aqui. Nessa gaveta dela aqui, eu amo vir nessa gaveta dela. Olha, Amália, aqui nessas gavetas você encontra muitas, muitas, muitas gravuras diferentes. Uma linha, nossa, uma linha bem, bem ampla mesmo. Uma variedade de estilo bem grande. Bem grande mesmo. Tem pra cozinha, né, Maicinha? Tem, tem. Tem, tem. Eu vim aqui. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, área gourmet. Temos pra todos os espaços. Banheiro, lavabo. Temos, temos. Lavabo fica bonitinho. Pra quarto de criança também, adolescente. Temos tudo. Então, olha. Temos muita coisa. Essas gavetas dela aqui, dá pra você viajar, gente. Ter uma noção, né, Amália, do que a gente tem pra oferecer. Olha. Que lindo essa aqui também. Bem diferente, né? Bem, bem, bem diferente. Uma gravura. Uma gravura bem, bem bacana. É, é um jogo assim, olha, como este, bem contemporâneo, muito bonito, ó. Que com essa, com essa moldura também, olha aqui. Até com essa, né, Marcia? É, com essa montagem aqui também, fica um jogo belíssimo, olha. Deixa eu montar pra vocês verem como que vai ficar. Deixa eu te ajudar. É. Olha aqui, ó. Vamos pôr mais pra cá, pra você colocar aqui em cima e fazer o apoio. Olha lá. Olha aqui, gente, como que fica bonito. Já muda tudo. Muda. E como valoriza um quadro, em uma sala, em uma casa, a casa toda, né, com quadros. Hoje, não tem como você ficar sem um quadro. A decoração, né? Faz a grande diferença. Faz a grande diferença um quadro. É. Porque você não fica com aquelas paredes brancas, né, sem nada. Hoje, a gente tem que explorar todos os ambientes de uma decoração, né, Amália? É, e o quadro, na verdade, dentro de um ambiente, você não precisa combinar. Agora, uma dica, assim, de profissional. Você não precisa realmente combinar a cor do quadro, ou o que tem no quadro, com o mobiliário. Você pode sair totalmente fora do contexto. Exatamente, porque o quadro, ele é... O quadro, ele... Ele tem a sua história, né? Ele tem, e é uma arte. A arte não tem que combinar com o mobiliário. A arte é independente do mobiliário. Ela seria a informação do dono da casa, né? O estilo da pessoa, o gosto da pessoa vai acabar caindo aonde? Isso. Na arte que ele escolheu. Porque a gente sabe que o quadro é escolhido meio a dedo. Exatamente. Eu vou olhar com calma, eu tenho que gostar do quadro e ele tem que gostar de mim. Então, existe uma conversa com o quadro, né? Exato. Então, não precisa, você não precisa se preocupar em combinar o seu quadro com o mobiliário. O feeling da Márcia aqui, ela tem essa visão, tá? Da moldura no quadro pronto. Então, essa visão do perfil no quadro é que é supervaloroso para você não errar. Mas, se você escolheu essa gravura, num exemplo aqui que eu estou dando, escolheu essa gravura e fala Ah, mas eu não tenho sofá vermelho nada a ver. Não precisa se preocupar. Não precisa disso, Jamalha. Não precisa. Fica bem legal mesmo. Fica. É. É algo bem bacana mesmo. E aqui também, olha. Outros de tudo, né, Marquinha? Aqui tem um pouco de tudo também. Uma variedade bem grande, bem grande. Tamanhos bem variados. Hoje, uma gravura pequena com uma moldura grande, eu acho que fica lindo. Fica perfeito, Amália. Usa muito. Uma moldura bem larga com uma gravurinha pequena, né? Nossa, dá um efeito lindo. É, olha aqui, ó. Espaço gourmet. Fica perfeito. Cozinha, né? É. É, tá lindo. Olha também isso. Uma guitarra aqui, olha que linda essa guitarra. Olha, que gravura linda essa daqui. Que linda. Que também ficaria super bacana. Uma sala de música. Olha aqui, essa moldura. Vamos de novo com a moldura preta e amarela. Olha como ela é. Hoje, preto e amarelo, essas gravuras modernas, praticamente, entra com tudo, né, Mara? Exato, tá com tudo, na moda. Olha que lindo. Olha, olha... Ou outra guitarra, que pode ser um conjunto aqui. É, olha que composição bonita, diferente. Que alegria que vai trazer para o ambiente isso aqui, né? Então, ela tem de tudo aqui, gente. Você pode vir tranquilo. Quero um quadro para o meu espaço. Mas o quê? Vem para cá. Ela vai te ajudar. Ela vai abrir essas gavetinhas mágicas dela, que eu adoro. Essas gavetinhas tem de tudo, esconde muitas coisas. Eu gosto demais dessas gavetas. A Amália gosta mesmo. Eu gosto mesmo. Tá sempre que escolhendo muita coisa, né, Amália? Eu adoro, eu adoro isso daqui, viu? Tá sempre vindo, trazendo os clientes, olhando muito essas gavetas, as passas que nós temos aqui também, com muita coisa diferente. A Amália tá sempre no caminho, gente. Ela já tem até quadro pronto também, né, Marcia? Temos, temos muita coisa pronta entrega já. Ah, tô na dúvida, quero agora já, né? Sim, sempre temos. Ah, quero agora, quero decorar já. Ah, você tem também, posso levar já. Temos, temos, sempre temos uma linha, a pronta entrega, uma variedade, uma linha pronta, sempre temos. Uma variedade de 30 a 40 jogos prontos já. Então, muitas vezes, o cliente quer para, assim, imediato. Então, nós já temos para poder atendê-lo. Isso. Ai, olha, adorei essa parte do quadro. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Vai fazer um quadrinho, tem alguma figura bacana que você gosta, vem aqui para a Arte Quadro com a Marcia, ok? Marcinha, quero te agradecer. Você é uma grande profissional. Obrigada, Amália. Aprendi um monte hoje com você. Por mais que eu venha aqui, ainda tenho muito que aprender. Você sempre está disposta, ensinando, ajudando nas escolhas. Pode contar comigo sempre. Sempre eu aprendendo com você e com todos também, que é um eterno aprendizado o nosso dia-a-dia, né, Amália? É assim, é verdade. A gente está sempre aprendendo, né? Porque por mais que a gente fale, ai, sei, sei, mas não. A gente está sempre aprendendo. É verdade. Sempre em busca do melhor, né? É verdade. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Você foi uma graça, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Amália. Obrigada. Obrigada. O mundo se encontra em constante movimento e as pessoas buscam agilidade, conforto e qualidade de vida nas inovações tecnológicas. A Andrade Bordin Arquitetura está há um ano em Arapongas e já se destaca pelos seus trabalhos, onde buscam oferecer projetos eficientes, criativos e sustentáveis, identificados com os perfis de seus clientes, projetos residenciais, comerciais, clínicos e hospitalares. Agregamos valores aos seus empreendimentos imobiliários, com soluções arquitetônicas eficientes e inovadoras, baseadas nas tendências mundiais. A simplicidade, o belo e as emoções norteiam o nosso estilo de trabalho na arquitetura, paisagismo e design. Agende uma visita sem compromisso e venha conhecer nossas propostas. Andrade Bordin Arquitetura. Permita-se o novo. Rua Loury 14, Parque Veneza. Fone 3312-3001. Arte Quadros. Decore a sua casa e escritório com muito estilo e bom gosto. Peças exclusivas para deixar seus ambientes mais bonitos e aconchegantes. Peças decorativas, poltronas, tapetes, quadros, espelhos, linha completa de presentes e molduras. Oferecemos também curso de pintura em tela e artesanato. Preços especiais à vista parcelamos do cartão de crédito. Arte Quadros. Rua Flamingos 456. Fone 3055-2142. Presente em Arapongas, a Conceitual Acabamentos, uma verdadeira boutique de acabamentos, moderna e sofisticada, a Conceitual, se consolidou no mercado ao atender os profissionais da construção e o público exigente. Oferecendo não somente produtos de qualidade, mas serviços e projetos diferenciados, na busca da inovação e satisfação de seus clientes. A Conceitual busca sempre inovação nos acabamentos para a realização do seu sonho, trazendo o produto ideal para a execução de cada projeto, proporcionando aos seus clientes ambientes personalizados e exclusivos. Visite-nos ou agende uma visita. Loja Conceitual Acabamentos, Avenida Maracanã, 3114, próximo do Terminal Rodoviário. Telefone 3276-6677. Palate. Uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja, que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate. Família Munhoz. Avenida Gaturamo, 455. Fone 43-3152-4565. Steel Frame é a inovação na construção civil, cuja sistema faz parte do Sistema SES, CES, Construção Energetérmica Sustentável. A estrutura é composta por perfis leves de aço, os quais, em conjunto com as placas, formam estruturas capazes de resistir a cargas verticais, pavimentos e telhados, perpendiculares, ventos. As placas são leves, resistentes, simples e de rápida montagem. O resultado é uma construção rápida, segura, econômica e praticamente sem os resíduos normais da construção civil convencional. Nas paredes e demais estruturas da construção, não há emprego de cimento, cal, areia ou tijolos, exceto na sua base. As paredes e o teto são formados por duplas placas de madeira, cujo interior contém lã de vidro. O resultado é uma construção com ambientes agradáveis no verão e no inverno, sem a necessidade de instalar refrigeradores ou aquecedores, resultando na economia com energia elétrica. Gesso, Paraná. Rua Pavão 416, Fone 3274-5000 Voltamos agora no terceiro bloco, num ambiente muito especial, que é do Romero Brito. Romero Brito, um brasileiro que ficou famosíssimo no exterior, porque ele pintava os quadros, o estilo dos quadros. O Zulu está mostrando agora, o Luciano, para nós. Esses quadros aqui, o primeiro que ele vendeu para um famoso foi o Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Daí em diante, a vida desse homem mudou. Então, aqui a Márcia fez um ambiente só dele. Está lindo, cada pecinha mais linda. Olha esses quadrinhos, gente, para pôr num quarto de mocinha. Eu me apaixonei. As molduras com um passapatur de espelho. Está muito fofo. Tudo aqui dá para presentear. Tem bastante estilo aqui. Olha que linda essas japonesinhas. Estilo Romero Brito. Tudo Romero Brito. Carteira. Olha que legal, para aniversário de 15 anos. Eu achei lindo isso aqui, gente. Está muito lindo. Então, tem peças desde cozinha. Olha. E para quem curte a arte e gosta de uns presentes diferenciados, pensa, olha, até assinado por ele, gente. Olha isso aqui. Para pizza, que lindo. Eu me apaixonei. Achei tudo muito lindo. Está maravilhoso as peças do Romero aqui. Tem de tudo. Esquize, né? Para você beber uma aguinha. Olha que lindo. Nossa, muita coisa. Decoração aqui. Está muito linda. Olha que lindo esse rap aqui. Xícaras. Olha essa xícara que linda. Para namorado, né? Para namorada. Tem de tudo aqui. Está muito lindo. Até para o teu cachorrinho. Tem até para o dog. Dá uma olhada aqui nesse negocinho. Olha que linda essa correia para o dog. Já pensou ele chique? De Romero Brito para a rua. Ai, que lindo. A minha Lola ia ficar linda com esse vermelhinho aqui, viu? Adorei. Coraçãozinho. Tem tudo aqui, gente. Olha aqui. Para banheiro também. Porta sabonete. Olha essa. Dá uma olhada no design dessa chaleira aqui. Que linda que ela está. A bandeja está diferenciada também. Dá uma lindeza isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que gracinha. Ai, eu achei lindo. Está tudo lindo do Romero. Romero Brito aqui foi homenageado. Ele tinha que vir para Arapongas para ver o espaço dele, viu, gente? Está melhor do que qualquer exposição que ele já fez. Está lindo isso daqui. Aquela cadeirinha amarela também. Mostra lá, Lolo, para ver. Olha que linda essa cadeira amarela, gente. Dele. Em alumínio. Pés em alumínio. Está muito linda. Essa mesinha também com pés amarelos. Olha o tampo dela. Que também é Romero. Então, se for dar um geral aqui, o espaço é inteiro do Romero Brito. Está muito lindo. Divisória do Romero Brito. Tem Guarda-chuva do Romero Brito. Está muito lindo. E quando eu vejo o Romero Brito, olha o meu coração. Tum, tum, tum. Olha que lindo, gente. Amei esse coraçãozinho. Ai, que coisa mais fofa. Dos dois lados. Olha que gracinha. O meu coração bate mais forte com arte. Eu sempre amei a arte. Mas está muito lindo aqui. Está de parabéns a Marcinha da Arte Quadro. Bolsa, mochila. Está um show isso aqui do Romero Brito. Gente, a arte é o tudo de bom para a vida da gente. Depois do Romero Brito, nós viemos aqui na vitrine da Arte Quadro, que é da Marcinha. Veja bem cada coisa linda que ela trouxe. Eu estou apaixonada por essa alga. É uma escultura que imita, mas muito bem uma alga do fundo do mar. Gente, que linda que é isso aí. Essa peça, você pode colocar em qualquer lugar. É uma peça com design diferenciado. Imagina um presente desse? Que coisa mais linda. Fora isso, olha, cada peça diferente. São detalhes que ela traz. Eu falei já no outro bloco. Repito novamente. A Marcia é detalhista. Ela é caprichosa. Quando ela traz os presentes aqui, monta as vitrines dela, ela é muito caprichosa. Você tem que olhar com muito cuidado, porque tem muita coisinha delicada, lindos para dar os presentes. Veja bem essas torres. Olha a Torre Eiffel, que lindo esse presentinho. Está demais. O jogo da velha. Que delícia que era isso, gente. Brincava um monte no jogo da velha. E olha que lindo ganhar um jogo da velha desse, todo estilizado, todo chique. Eu achei maravilhoso. E tem essas peças Street Garden. Street Garden. Street Garden. Que seriam os banquinhos. Olha que lindo que estão. É decorativo. Pode sentar. Tem as cores azul, amarelo. Os porta-retratos. Olha, tudo é detalhe. Tudo que você entra aqui dentro e olha, tem algum detalhe diferenciado. Então, umas peças maravilhosas para presentear. Eu acho, sou apaixonada por essa loja. Todos os lugares que a gente olha, tem peças diferentes e bonitas. Esse espelho veneziano. Essa duplinha aqui, de espelho, na vertical, ele está lindíssimo. Olha o detalhe dele, gente. Que coisa mais linda que está. Qualquer lugar que você colocar, fica bonito esses espelhos. Você viu cada peça linda que tem aqui na Arte Quadro? Uma peça diferente da outra, presentes lindos, né? Espero que você tenha gostado desse programa. Qualquer coisa, manda um e-mail para nós, dá a sua sugestão. Fala o próximo, onde nós podemos ir. Pode falar, manda um e-mail para nós, para a TV Paraná. E nós vamos responder para você. Fique com Deus. Uma semana, assim, abençoada para vocês. E até o próximo programa. Casa Ideal, hein? Tá? Um beijo. Música 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 Música